E pois agora, meu irmão, deixando-te enquanto te preparas para partir para Urântia, e após haver feito esse aconselhamento a respeito da conduta geral na tua outorga, permita-me apresentar certos conselhos que me ocorreram quando em consulta com Gabriel e que dizem respeito a aspectos menores da tua vida mortal. Assim pois, sugerimos ainda, na busca do ideal na tua vida mortal na Terra, deis alguma atenção também a dar o exemplo na realização de algumas coisas práticas e de ajuda imediata para os teus semelhantes mortais. No que diz respeito às relações familiares, deis precedência aos costumes consagrados da vida familiar, do modo como as encontrais estabelecido nos dias e geração da tua outorga. Vive a tua vida de família e comunidade de acordo com as práticas dos povos entre os quais elegestes aparecer. Nas tuas relações com a ordem social, aconselhamos que dirijas os teus esforços mais a regeneração espiritual e a emancipação intelectual. E que evites quaisquer entrelaçamentos com a estrutura econômica e comprometimentos políticos com os teus dias. Mais especificamente, que devote-te a viver a vida religiosa ideal em Urantia. Em nenhuma circunstância, nem mesmo quanto ao menor detalhe, deverás interferir na ordem da evolução progressiva e normal das raças de Urantia. Que essa proibição, no entanto, não seja interpretada como limitadora de teus esforços para deixar atrás de ti um sistema duradouro e melhorado de ética religiosa positiva. Como um filho dispensacional, a ti são concedidos certos privilégios no que concerne ao avanço no desenvolvimento espiritual e religioso dos povos daquele mundo. À medida que considerais adequado, poderás identificar-te com movimentos espirituais e religiosos existentes da forma como forem encontrados em Urantia. Mas procura, de todas as maneiras possíveis, evitar o estabelecimento formal de um culto organizado, de uma religião cristalizada ou da formação de um agrupamento ético de seres mortais que seja segregador. A tua vida e os teus ensinamentos estão destinados a se transformarem na herança comum de todas as religiões de todos os povos. Com a finalidade de que não contribuas de necessariamente para a criação de sistemas subsequentes estereotipados de crenças religiosas em Urantia ou de outros tipos de lealdade à religião que possam não ser progressivas, aconselhamos-te ainda que não deixes documentos escritos para trás de ti naquele planeta. Exime-te de deixar escritos feitos em materiais permanentes, com clamos teus semelhantes a não criarem imagens ou outras figuras de tua figura como um Mikael encarnado. Asegura-te de que nada potencialmente idólatra seja deixado no planeta à época de tua partida. Embora vivendo a vida normal social comum no planeta como um indivíduo normal do sexo masculino, possivelmente não terás relações matrimoniais, ainda que essas poderiam ser inteiramente honrosas e consistentes com a tua outorga. Mas devo lembrar-te de que um dos mandatos de Sonariton, que rege as encarnações, proíbe aos filhos do paraíso que deixem qualquer descendência humana em qualquer planeta de sua auto-outorga. Com respeito a qualquer outro detalhe da tua outorga vindoura, nós encomendamos o teu ser ao guiamento do ajustador residente, aos ensinamentos do Espírito Divino sempre presente, este mesmo Espírito que guia os humanos, e ao julgamento da razão da tua mente em expansão de dotação hereditária humana. Tal associação de atributos de criatura e criador, segundo Cremos, capacitar Tiara a viver para nós a vida perfeita de homem nas esferas planetárias. Uma vida perfeita não necessariamente do ponto de vista de um homem específico em um mundo determinado, e menos ainda o diurântia, mais plena e supremamente completa, se avaliada pelos mundos mais altamente perfeccionados ou em via de perfeccionamento do teu vasto universo. E agora posso, teu pai e meu pai, que sempre nos apoiou em nossos trabalhos anteriores, guiar-te, sustentar-te e estar contigo a partir do momento em que nos deixares para realizar a rendição da tua condição de personalidade. Até o momento de retornares gradualmente ao reconhecimento da tua identidade divina, encarnada na forma humana, e mesmo por todo o período da tua experiência de autortoga em Urântia, até a tua libertação da carne e a tua ascensão à mão direita do nosso pai em soberania. E quando novamente eu te vi em salvo, então desejo saudável o teu retorno a nós, já sendo tu o soberano supremo e incondicional deste universo, da tua criação, do teu serviço e da tua plena compreensão. Em teu lugar eu reino agora, e assumo a jurisdição de todo o Névadon como soberano ativo durante todo o interim da tua autortoga, a sétima imortal em Urântia. E a ti, Gabriel, passo a missão de salvaguarda do Filho do Homem que está prestes a vir, até o momento em que haja retornado a mim, pleno de glória e poder, como o Filho do Homem e o Filho de Deus. E Gabriel, sou eu o vosso soberano, até que Micael a nós retorne. Imediatamente então, em presença de toda a Salvington reunida, Micael retirou-se do nosso meio. E nós não mais o vimos no seu lugar costumeiro, até o seu retorno como governante supremo e pessoal do universo, após o cumprimento da sua carreira de autortoga em Urântia. Legenda Adriana Zanotto